do autor Inácio Franco, que obriga as instituições comerciais financeiras, bancos e agências de crédito similares a fornecerem por escrito os motivos de indeferimento de crédito ao consumidor e da outras providências. Relator, senhor deputado Dorgal Andrada, a qual eu pergunto se está apto a ler seu relatório. Senhor presidente, muito obrigado. Estou apto a emitir o relatório. Fique à vontade. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 167 de 2015, Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Relatório de autoria do deputado Inácio Franco, a proposição em epígrafe é fruto do desarquivamento do projeto de lei número 1805 de 2011 e pretende obrigar as instituições comerciais financeiras, bancos, agências de crédito ou similares a fornecerem por escrito os motivos de indeferimento de crédito ao consumidor. Publicado no Diário do Legislativo, de 5 de março de 2015, foi o projeto distribuído nas Comissões de Constituição e Justiça, Desenvolvimento Econômico e Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do substitutivo número 1. A proposição vem agora a esta Comissão para Análise de Mérito, conforme prescreve o artigo 102, inciso 4, a linha A do mencionado Regimento. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem por objetivo assegurar ao cidadão livre acesso à informação, especialmente aquela relacionada com a recusa de crédito ou a recusa de títulos de crédito, tais como notas promissórias e cheques. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, não vislumbrou óbvios a iniciativa parlamentar em exame, destacando que a proposição visa conferir maior densidade normativa aos comandos legais e condicionais de proteção à defesa do consumidor, em especial o direito à informação àquele que alude o inciso 3 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Deste fato, como observou a comissão antecedente, o projeto promove princípios condicionais de natureza substantiva, notadamente à defesa do consumidor. Artigos 5º, inciso 32 e 170, inciso 5 da Constituição da República, publicidade, Constituição da República, artigo 37. Também é coerente, nesse sentido, com a Lei Federal nº 8.078, de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor. em especial, com o artigo 6º, inciso 3, determina que o consumidor tem o direito de ser informado de forma adequada e clara sobre todos os aspectos do serviço exposto ao consumo, traduzindo assim no princípio da informação. No entanto, observamos que faz necessário ajuste na redação da proposição com o objetivo de estabelecer que a apresentação das informações deve se dar mediante requerimento expresso e por escrito por parte do consumidor. Até atento meus pares para essa parte, que é uma parte importante, deputado Elismar, deputado Bartô, deputado Cleitinho. No entanto, observamos que se faz necessário ajuste na redação da proposição com o objetivo de estabelecer que a apresentação dessa informação deve se dar mediante a requerimento expresso e por escrito por parte do consumidor. Motivo pelo qual apresentamos o substitutivo número 2, adiante, redigido. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 167, de 2015, na forma do substitutivo número 2, adiante, apresentá-lo. Substitutivo número 2. Obriga os fornecedores de produtos ou serviços a apresentar ao consumidor documento com os motivos da recusa ou da restrição de crédito. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os fornecedores de produtos ou serviços que restringirem ou negarem crédito ao consumidor ficam obrigados, mediante solicitação escrita, apresentada pelo consumidor, a fornecer-lhe documento escrito que contenha os motivos da restrição ou da negação. Artigo número 2. O documento que se refere ao artigo 1º, artigo 2º, o documento que se refere ao artigo 1º conterá os dados do consumidor, do fornecedor e do agente que negou ou restringiu o crédito. Artigo 3º. O fornecedor manterá o registro das informações que se refere ao artigo 2º pelo prazo de 5 anos e sobre elas guardará sigilo. Isso também é muito importante. Parágrafo único. Somente poderá ter acesso ao registro a que se refere o capto do consumidor que teve o crédito negado ou restringido. Também sempre a preservar o consumidor. Artigo 4º. As infrações ao disposto nessa lei sujeitam o infrator a sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2021. Dorgal Andrada, relator. Obrigado, deputado. Em discussão. Bartô, presidente. Dorgal Andrada, relator. Em discussão. Consegue discutir, seu presidente? A vontade. Assim como já elucidado por este deputado, esse é um projeto de autoria do deputado Inácio Franco, mas um projeto que eu achei muito interessante ser discutido. Nós já tivemos a oportunidade de conversar individualmente. O intuito dessa comissão é proteger, é defender, é preservar o consumidor. Claro, sempre sem o enfrentamento às demais instituições, que também não é o nosso objetivo. Então, sempre dentro do razoável, eu acho que nós devemos buscar essa proteção. E também não existe problema, receio, óbvio a ouvir as demais instituições que serão atingidas pelos projetos. Então, eu queria deixar claro que a CDL se manifestou e a própria CDL nos mostrou que entendeu que esse projeto é um projeto importante, sim. A questão do pôr escrito, eu acho que é fundamental. A questão de partir do próprio consumidor é fundamental. Do sigilo, para preservar tanto a empresa, tanto a instituição quanto o consumidor é fundamental. Então, este é o meu relatório, fazendo algumas alterações. Eu gostaria de ouvir os pares, quem puder utilizar a palavra, ou quiser utilizar a palavra, para a gente seguir a votação. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Obrigado, deputado Dorreal. Pergunta para os colegas que querem discutir. Vou discutir. Boa tarde. Eu acho que o projeto justo, como a gente conversou aqui atrás, não dá despesa para o empreendedor. E é mais uma questão mais para poder ter transparência, para saber qual o motivo que está barrando o crédito do consumidor. Então, é bem simples e o consumidor vai ter que pedir isso também. Então, não tem nada de mais no projeto, acho que a gente pode votar ele. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na mesma direção do deputado Cleitinho, simplesmente para concordar com o que foi colocado acerca do projeto, é um bom projeto, vai na linha da defesa do consumidor, sem nenhuma dúvida, terá o meu voto favorável. E, com certeza, é um projeto no sentido de garantir o respeito ao consumidor, principalmente no que tange ao direito que ele tem de ter informação, de receber a justificativa, a satisfação em relação àquela demanda que ele apresenta. Então, sem dúvida, é um projeto que atende essa comissão e o direito do consumidor e o nosso código. Será o meu total apoio, relator do Orgal Andrada. Eu também, na mesma direção, quero aqui parabenizar o Orgal Andrada, que foi atrás das entidades de classe para poder entender melhor o projeto, aperfeiçoar o projeto, dando a ele um caráter não automático, onde todas as negativas deveriam ser colocadas, que aumentaria muito o custo das instituições financeiras. E, agora, com essa modificação, o projeto respeita muito bem uma lei já vigente, que é o direito à informação. A gente sabe que há vários consumidores que pedem empréstimo e têm a sua negativa de prontidão e, às vezes, pode ser algum erro de informação que a própria instituição financeira tem, como um nome igual, uma pessoa que teve um problema há muito tempo atrás, já foi resolvido e ainda não chegou, ou até mesmo pessoas que foram incluídas no SPC sem ter o devido conhecimento para tal, sendo assim, o direito à informação, a qual outras leis já descrevem esse direito, está nada mais, nada menos do que só reforçando ele, sendo assim, tem nosso voto sim, estou deixando claro minha indicação, bem como parabenizar aqui o deputado do Orgal, que buscou entendimento melhor da matéria e achou um projeto melhor. Parabéns. Deputado Bartol, só para concluir, agradecer a palavra dos três e dizer que a legislação, a lei, a própria Constituição, ela não é estática, ela está sujeita a mudanças. Eu acho muito razoável que agora seja implementado esse projeto de lei, se aprovado, e eu acho que a gente vai acabar surtindo um efeito real, concreto, no dia a dia das pessoas. E aí, com certeza, os parlamentares que estiverem nessa casa no futuro, que formos nós, se não formos, que seja discutido isso novamente, apresentado um novo projeto de lei daqui a alguns anos, que vai melhorar esse projeto para o futuro. Mas eu acho muito razoável, sim, que agora a gente faça essa, ofereça ao contribuinte consumidor essa oportunidade de saber o porquê da negativa, se por ele, feita a solicitação para o escrito. Muito obrigado. Continuando a discussão aqui, eu tenho só um pequeno pesar de que esse deputado aqui luta muito pelo livre mercado, menos regras para as instituições privadas, deixando as mais livres para poder disputar seus clientes, é claro que aquelas que se dedicam um tempo a mais para poder esclarecer aqueles clientes que já vêm com pedido, nessa lei que deixa claro que o pedido deve ser formal do cliente, por escrito. Então, as instituições que vão fazer isso, elas claramente serão mais aceitáveis aos olhos dos clientes. Uma vez que a instituição não faz isso, acaba criando um clima chato entre o cliente e acaba o cliente procurando outras instituições. Eu tenho um pouco de pesar nisso, mas devido à interação junto já às entidades de classe que estão nesse segmento, devido ao esforço do deputado de buscar um projeto melhor, nesta votação irei votar sim e repensarei melhor nas próximas vezes. Discussão encerra-se e agora, em votação aparecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade o parecer. Faça-se a segunda ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a pressa ação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dorgal Andrade, número 9051, pedindo que seja retirado de pauta, na verdade, o requerimento 9051 de 21, do deputado Jean Fleury. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, assim está retirado o requerimento 9051. Lembrando que a gente fez uma conversa aqui, onde o Dorgal vai entender melhor aí com o no caso, o deputado vai me procurar, se o requerimento dele foi retirado, ele vai nos demonstrar o porquê, qual a importância da gente votar nessa comissão aqui, nesse projeto. Ótimo, deixando claro que a declaração de voto aqui meu, que foi exatamente no pedido do deputado Dorgal, onde ele prefere ter mais diálogo primeiro com o Jean, antes de colocar esse requerimento aqui em pauta. Então, a gente aguarda essas tratativas. Em requerimento 9245 de 2021, de turno único, autor Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Hídricos, requer que seja encaminhado ao governador de Estado de Minas Gerais providências para que seja decretada a isenção do ICMS sobre o valor da bandeira de escassez hídrica para consumidores beneficiados com tarifa social de energia elétrica. Em votação, vou encaminhar aqui meu voto. A gente sabe que os vulneráveis sempre estão em uma situação precária, mas qualquer medida que a gente atente contra a economia, a gente prejudica o mercado como um todo, a gente cria desarmunias e quem paga, no final da conta, é sempre o mais pobre. Ter a ilusão de que hoje, na escassez de água, não tem como a gente criar uma bandeira onde incentiva para que essas pessoas consumam menos águas e também privilegiar aquela parte que está mais vulnerável, é simplesmente não estar tão claro sobre como funciona a economia, pois não existe almoço grátis. Sempre que uma pessoa recebe um benefício onde ela não tem direito, uma pessoa vai pagar por aquele benefício. Então, quando a gente tira a exigência dessa bandeira diferenciada às pessoas que estão em situação vulneráveis, isso sobrecarrega todo um sistema e gera um custo para o sistema como um todo, o que prejudica, de fato, a economia e, como eu disse, qualquer desarmonia na economia, ela recai mais pesada depois sobre os mais pobres. Sendo assim, eu votarei contra. Então, em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por três votos a um. Requerimento número 9294 de 2021, de turno único da Comissão de Administração Pública, requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para que promova de forma imediata o restabelecimento do abastecimento em São Tiago, em Belo Horizonte, nos municípios de região metropolitana de Belo Horizonte, entre os quais Ribeirão das Neves, Esmeraldas, Sabará, Santa Luzia, Raposos, Nova Lima, Betim, Contar de Garapé, Joatuba, Sarzeiro, Vespasiano e Matheus Leme. A justificativa desse requerimento é que tivemos diversas denúncias de falta de água nos bairros dos municípios da região metropolitana. Em alguns casos, a situação atravessou-se dias. Moradores de Ribeirão das Neves, Esmeraldas, Sabará, vem sofrendo com falta de abastecimento de água em alguns bairros desse município. A população já vem sendo penalizada com temperatura alta e a falta de umidade, e a Copasa deve respeitar os direitos dos consumidores de prestar serviços adequados da qualidade, e deve assumir se houve alguma situação de racionamento. Desta forma, peço apoio aos nobres para aprovação deste requerimento. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Faça-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 356-2021, que dispõe sobre as normas protetivas aos consumidores filiados das associações de socorro mútuo do Estado, que não obstante o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, parece parecer de vício de inconstitucionalidade. Em votação o requerimento, aqueles deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Dei repassar a presidência para o deputado Dorgal, uma vez que eu tenho dois requerimentos de minha autoria. Assumo, então, a presidência. Vamos ler os requerimentos apresentados em terceira fase, hoje aqui na comissão, pelo deputado Bartô. Requerimento em comissão número 10.256-2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor contra o Íntimo, O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, concombinado com o artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda, pedido de informações no sentido de viabilidade e de eventual redução de alíquota do ICMS na proporção do diferencial entre a receita projetada no orçamento do último ano e aquela observada durante 2021. Assalda das comissões, 21 de setembro de 2020. O deputado Bartô, presidente da comissão... O deputado Bartô, presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte. Em votação, requerimento. Aqueles que rejeitam o requerimento, por favor se manifestar, aqueles que concordam... Permaneçam como estão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte, o deputado que subscreve, requer vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 13 alinhado, o Regimento Interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, pedido de providências para que envie a esta comissão as conclusões e resultados do grupo de trabalho criado pelo decreto 48.147.21, como objetivo de promover estudos e propor normas relacionadas ao ICMS na operação interna com combustíveis. Salve das comissões, 1º de outubro de 2021. O deputado Bartô, presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte. Justificação. Então, esse requerimento, coloco em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, tem mais algum? Devolvo a presidência ao deputado Bartô. Obrigado, deputado Dorgal, pela ordem, ao deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente Bartô, deputado Cleitinho, Dorgal Andrade. Tendo dado as apreciações dos requerimentos, quero aproveitar aqui, esse momento com a palavra, presidente e demais deputados, para manifestar aqui acerca de uma matéria muito importante, e diz respeito aqui aos trabalhos dessa comissão, que sofreu um veto do governador Romeu Zema. Realmente, eu fiquei bastante indignado, presidente. É um projeto realmente que visa conter um abuso. Teve aprovação no plenário, se não me engano, quase unânime de toda a casa, que é o PL 484, de 2019, e foi apelidado de Lei do Sossego. É um projeto de minha autoria, aprovado por essa casa, tramitou em todas as condições, projeto constitucional, que atendeu todos os trâmites legais, e seguiu para a sanção do governador. Sofreu o veto, ele retorna a essa casa, será apreciado esse veto, juntamente com outros vetos. Mas, enfim, esse projeto visa, o 484, de minha autoria, visa proibir os abusos das ligações de empresas de telemarketing. Atualmente, essas empresas de telemarketing, a legislação permite que elas façam as ligações aos consumidores no período das 8 da manhã às 22 horas da noite, inclusive aos sábados. E o meu projeto, simplesmente, ele dispõe sobre uma limitação do número de ligações, cada empresa poderá ligar por dia, efetuar duas ligações, e limita o horário também, entre as 9 da manhã e 18 horas, e aos sábados, das 10 às 13 horas. Então, é razoável, as pessoas não aguentam mais tanta importunação, as empresas ligam dia e noite, dia e noite, tirando o sossego de todo mundo, para oferecer serviços, produtos, realizar cobranças, realmente um grande abuso, um grande abuso. e algumas pessoas ligadas ao governo até falaram tentando justificar, que eu achei esdrúxula a justificativa, e manter esse abuso das 8 às 22 horas, inclusive aos sábados, seria uma forma de proteger os empregos. Ora, o meu projeto não visa, de forma alguma, deputado Dorgal Andrade, impedir a atividade das empresas de telemarketing, elas vão continuar atuando da mesma forma, ele visa, tão somente, impedir o abuso, das ligações, que é uma coisa absurda. e outra coisa, é outra justificativa que o governo foi buscar, inclusive em uma análise do Supremo Tribunal Federal, mas essa justificativa totalmente distorcida, e é uma premissa absurda. O governo diz o seguinte, deputado Cleitinho, e ele vetou, inclusive a matéria de Jornal Tempo, essa justificativa está escrita lá, ele vetou porque o consumidor, o poder de escolha do consumidor é soberano, essa foi a justificativa, o poder de escolha do consumidor é soberano. Eu quero perguntar, quando o consumidor, de forma livre, escolheu ser importunado dia e noite pelas empresas de telemarketing. Quando ele fez essa escolha? Então, essa premissa, essa afirmação, foi totalmente distorcida, porque se você consultar o consumidor, certamente quase 100%, se não 100%, jamais diria que fez essa escolha. Então, esse veto chegará aqui a essa casa, para a nossa apreciação. De antemão, eu peço aí todos os pares o voto para que a gente possa derrubar o veto e manter a lei oriunda desse projeto de minha autoria, o 484, que visa, então, somente proibir os abusos nas ligações das empresas de telemarketing. Inclusive, deputado Orgal Andrada, quando coloquei nas minhas redes sociais, 3 mil curtidas, milhares de comentários, as pessoas dizendo que tem muita gente trabalhando em home office, em casa, não aguenta receber tanta ligação, cobrança, não consegue se concentrar no trabalho, ou a pessoa à noite, no seu momento de descanso, recebendo ligação, final de semana, a mesma coisa. Então, será que esse veto de alguma forma foi corporativista? Eu acho que não foi razoável e para defender realmente o consumidor, o interesse público, pelo fim desses abusos, eu quero pedir o apoio de todas as vossas excelências para que a gente possa derrubar esse veto e manter a lei, a lei do sossego, que teve uma aprovação extraordinária no Estado todo, e eu não compreendi mesmo o motivo desse veto. Na matéria do Jornal Tempo, o governador coloca e o consumidor, que o poder de escolha do consumidor é soberano. Pode ser, mas para isso, não. O consumidor nunca escolheu ser importunado e estar satisfeito com esse tipo de abuso. As pessoas não aguentam tanta importunação, receber ligações. E, para concluir, presidente e demais deputados, quando o mesmo consumidor precisa resolver uma demanda com essa mesma empresa que fica ligando, ele simplesmente não consegue. E com restrição de horário? Com restrição de horário, ele não tem esse mesmo horário das 9h às 18h, não, digo das 8h às 22h, e simplesmente não consegue solucionar o seu problema jamais. Então, é falta de respeito. E eu espero, realmente estou convicto, que essa casa derrubará esse veto. Gostaria da palavra do Orgão Andrada para contribuir conosco nessa discussão. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. De antemão, eu queria dizer, deputado Bartô, presidente, deputado Cleitinho, deputado Elismar, que estou muito satisfeito de participar dessa comissão. Tenho certeza que lá atrás, na distribuição das comissões, que eu pleiteei participar dessa comissão e estou muito satisfeito, de verdade, porque, primeiro, estar ao lado de deputados que já percebi que querem discutir, querem aprofundar, e o principal, querem exercer, de fato, o objetivo dessa comissão, que é, através de uma discussão, claro, democrática, no final, trazer um resultado concreto no dia a dia do cidadão. E o que o deputado Elismar Prado tentou fazer ao apresentar esse projeto, que, aprovado e depois vetado em outra casa, foi isso, foi proteger o consumidor. Ele não tentou, Cleitinho, acabar com as ligações de telemarketing, não. Ele implantou regras e restrições que é o que a Assembleia deve fazer. Naquilo em que a sociedade não tem capacidade ou nem capacidade, não consegue se organizar de forma autônoma, existe a Assembleia Legislativa aqui no âmbito do Estado para tentar melhorar esse convívio social. E o que o deputado apresentou foi isso, ele tentou melhorar esse convívio social, inclusive, porque isso até acabaria cooperando com a imagem desse telemarketing, porque hoje, se você fizer uma pesquisa na rua, não tem uma pessoa que gosta, O que nós estabelecemos no projeto é de que as empresas farão as ligações no horário comercial. Sim, no horário comercial. Sim, é isso que eu disse. É só isso. O senhor não impediu as ligações de telemarketing, o senhor restringiu ao horário comercial, nada mais justo. E, se realmente o governo, no seu veto, trouxe essa informação de que um dos motivos de ter vetado é por diminuir os empregos, e muita gente ter que ser mandada embora, isso, para mim, não cola. Até porque, se eu hoje contratar, Cleitinho, mil funcionários para apitar na rua 10 horas da noite, eu não posso mandar eles embora porque eles vão perder o emprego? Você não pode justificar o fato de não poder mandar as pessoas embora porque elas vão perder o emprego, então ninguém pode ser mandado embora. Não é isso. As empresas que se organizem, então, que elas, inclusive, que dentro do horário comercial, que elas se organizem melhor. Então, eu sou, hoje, um adepto na grande maioria das decisões do governador, eu sou uma pessoa que hoje, um deputado que aplaude a grande maioria das decisões, as últimas decisões, as ações do governo do Estado de Minas Gerais, mas, realmente, este veto, e o nosso mandato é independente, Cleitinho, eu não concordo com esse veto do governador e, retornando para casa, o senhor vai poder contar, quero aprofundar, quero discutir, com certeza, mas, a princípio, o senhor vai poder contar com o meu voto porque é um projeto muito importante e que visa proteger o mineiro dessas ligações que ninguém aguenta, inclusive eu, agora, na posição não de deputado, mas de cidadão, Cleitinho, estou tendo esse problema, eu não consigo, e hoje, a gente trabalha remotamente, muitas reuniões são remotamente, são em casa, e muitas reuniões acontecem via Zoom, via WhatsApp e outros aplicativos que utilizam a internet e a ligação, pelo menos no meu celular, ela sobressai essas outras ligações, então, se eu estou falando por WhatsApp em um grupo, trabalhando pelo WhatsApp, ou se eu estou trabalhando pelo Zoom e eu recebo uma ligação, essa ligação muitas vezes sobressai e a sua reunião cai, e você receber uma ligação de um amigo, de um familiar, de alguém do seu relacionamento de trabalho, tudo bem, mas você receber dez ligações por hora de uma empresa de telemarketing e quando ela quer falar com você, ela não respeita, ela realmente vai até você atender o telefone, isso realmente tem que ser resolvido e eu tenho certeza que é isso que o seu projeto visa. Então, parabéns pelo projeto e eu tenho certeza que essa casa aqui vai mudar essa decisão do governador. Agradeço, deputado Algarve Andrada, pelo apoio, com certeza, está se posicionando corretamente em defesa do interesse público e dos consumidores. é isso, presidente. Obrigado, Noval, obrigado, Desmar Prado. Sobre a questão do veto, eu até busquei aqui para poder entender melhor aqui as colocações dele, então, para efeito de esclarecimentos, ele determina aqui o seguinte, governador, do veto governador, ele explica que houve ofícios de pessoas querendo que isso seja barrado e ele fala que não seria desrazoável supor que alguém que tem tantas tarefas para cumprir no seu dia a dia pudesse manifestar a predileção do horário ser feito fora do horário comercial. Ele comentou também que trata essa atividade econômica sujeita às normas específicas e agências reguladoras federais e aqui, até mesmo para quem está acompanhando a gente, para dar notoriedade, para dar notoriedade ao site Não Me Perturbe, que é o www.nomeperturbe.com.br, onde que, através desse website, o usuário que não deseja receber chamadas de telemarketing desse prestador de serviço de telecomunicações participantes, telefone móvel, telefone fixo, TV e internet, poderá realizar seu cadastro informando o número de telefone que deseja realizar o bloqueio e a prestadora para a qual não deseja receber chamadas. Após a implementação do Não Me Perturbe, os bancos que trabalham com o produto consignado solicitam a participação no website para permitir que os usuários solicitem também o bloqueio de ligações indesejadas relacionadas à oferta de empréstimo consignado, cartão de crédito consignado, etc. Então, assim, só para trazer esse crescimento um pouco mais do próprio veto do presidente. Pode falar. Presidente, eu li um pouco sobre isso, essa questão da possibilidade desse bloqueio, depois irei fazer novos estudos e iremos apresentar aqui no plenário, mas por tudo que eu li, isso absolutamente não funciona. Não funciona, é só conversa para boi dormir. Não funciona. Talvez funcionaria o contrário, não é, deputado? Aquele que quiser receber as ligações, Cleitinho, ele faz um cadastro. Eu quero receber ligações de telemáfora. As pessoas continuam sendo importunadas. Nós vamos trazer à tona essas discussões, inclusive, essa questão do não perturbe, mas por tudo que eu já havia pesquisado, simplesmente não funciona. Então, eu acho que só pelo poder realmente de um marco regulatório, de uma legislação para colocar fim realmente nesses abusos. Mas nós retomaremos essas discussões. Queria lançar essa ideia porque vamos apreciar em breve os vetos e sem dúvida este aqui estará entre eles. O próprio nome do site está concordando que é uma perturbação, não é, Cleitinho? Não me perturbe, ou seja, hoje o que está em aberto é poder perturbar. E aí você tem que cadastrar para que você não seja perturbado. Talvez uma proposição do contrário, não é, Cleitinho? Quem quer ser perturbado que faça este cadastro. Não é, deputado? Então, realmente as coisas têm que mudar nesse sentido. Ótimo. Eu, pessoalmente, tenho a minha visão de que é muito complicado intervir no setor produtivo. Cada questão que a gente coloca que a gente acaba criando uma série de custos, uma série de dificuldades que faz com que diminua a concorrência. E, para mim, é apenas a concorrência que realmente traz serviços melhores. Entendo perfeitamente que os direitos naturais das pessoas, que a vida, a liberdade, a propriedade, devam ser respeitadas mais do que tudo. A liberdade da pessoa ter o seu descanso, a liberdade dela não ser importunada, é muito importante. E não sou, assim, especialista para entender até onde cabe uma ação reparatória de danos por perturbação através de telefonemas. Eu mesmo já sofri perturbações aqui, inclusive nem era para mim, alguém cadastrou meu número lá com outro nome, sempre ficava me ligando aqui, tive que gastar um tempinho do meu sossego para conseguir fazer com que os bancos parassem de me ligar, até mesmo que nem era para mim. Então, o que eu queria deixar de sugestão aqui, Elismar, para você que está mais dentro do tema, para você que já se movimentou, já fiz até um projeto de lei nesse respeito, trazer aqui uma audiência de discussão, uma audiência para a gente discutir o tema, ver quais são, chamar as pessoas que estão inseridas nesse problema como um todo, ver quais são realmente, tecnicamente, qual que é a opção, a gente pode até fazer um requerimento em conjunto aqui, nós todos aqui, para essa audiência, para ver quais são os remédios daquele consumidor que está sendo perturbado, possa fazer, como ele pode acionar a justiça, o que a justiça lhe garante, porque eu tenho certeza que essa atitude de perturbar uma pessoa insistentemente não é aceitável, é muito claro para todo mundo, tanto, acredito até que o próprio governador que vetou, também seja claro para ele que essa perturbação não deva ocorrer, o próprio site deixa bem claro, não me perturbe, então, a perturbação por si só, ela transgride o direito natural à liberdade e com isso tem que ser punível, tem que ser passível a punição, então, acho que o ideal seria a gente criar uma audiência para debater um pouco melhor esse tema, ver quais são os problemas, ver quais são as soluções já criadas, bem como ver quais cabem entender tecnicamente, juridicamente falando, quais os direitos que o consumidor tem para poder questionar e pedir sua reparação mudando a sua de verdade. Então, minha sugestão fica para que a gente faça um requerimento em conjunto aqui para essa audiência e tomando frente o próprio Dr. Elisimar Prado que já é a pessoa que já encabeçou essa discussão. Presidente, eu solicitarei essa audiência e com certeza espero que todos possam subscrever também e a gente realizar e eu acho importante essa discussão. Só mais um ponto, presidente. Simplesmente, nesse setor não existe concorrência. As empresas de telemarketing são grandes conglomerados, se não é monopólio é um oligopólio e eles simplesmente de uma determinada cidade onde você tem um polo ali das empresas, eles ligam para o Brasil todo, o Brasil todo, dia e noite, noite e dia, importunando. Então, eu acho que, na minha opinião, não é por aí também. Eu acho que é preciso ter uma razoabilidade e, repito, nós não estamos interferindo na atividade desse setor, mas simplesmente colocando limites nesses abusos. Eu acho que deve ser razoável e eles terão o direito de continuar fazendo essa atividade, mas realmente há que se colocar um limite, um limite. Mas vamos trazer à tona aqui essa discussão através da audiência pública. Solicito até já a minha assessoria que possa elaborar o requerimento, se a gente puder fazer oralmente aqui ou na próxima eu apresentar. Quer pedir para elaborar a lei já? A gente já passa aqui, já volta aqui. E, para poder agradecer mais essa questão, acho que... Eu, pessoalmente, doutor Liza Mara, eu, pessoalmente, doutor Liza Mara, eu votei contra o projeto, tanto aqui quanto no plenário duas vezes, justamente porque essa questão de ver de uma forma muito ampla, muito genérica, assim, a gente fica com receios. O senhor mesmo falou que o que é triste é ver que há um monopólio muito grande na área e isso só corrobora minhas palavras anteriormente ditas, porque há uma regulamentação, uma regulação muito forte na área também. Não à toa tem uma agência reguladora própria para esse segmento. E aí é aquilo que eu comento. Quanto mais regulamentação, quanto mais regulação, quanto mais controle o Estado produz, mais custos e mais impeditivos para que novos concorrentes entrem. E isso gera um problema enorme. A minha visão, que eu acho que pode ser o caminho para a gente poder resolver essa situação, é aquilo que eu falo. A pessoa me ligou uma vez, eu falei que não quero, ponto final. Ah, ligou duas vezes, ligou três vezes, cinco vezes, eu tenho registro, as cinco ligações, onde nas cinco registros eu deixei claro que eu não queria ser importunado, eu não queria o produto, isso já dá ali um direito ao consumidor para poder reparar esse dano de perturbação e ele procurar a justiça e ter uma reparação em pecúnio para ele. Tenho certeza que isso vai melhorando o sistema. Então, a gente não impede que a empresa faça a sua ligação e faça o seu marketing, mas a gente dá o direito ao consumidor que se sentir importunado e aí algumas regras que realmente norteiam o que seja, importunação, ele possa buscar na justiça a sua reparação. Acho que é mais, acho que é até mais desejável para o mercado como um todo. Eu posso ser, eu não falei ainda para ser objetivo, até para defender seu projeto, porque o próprio governador, uma ideologia que eles pregam novo, que é da liberdade, que o consumidor tenha a liberdade de escolher o que ele quer. O que faz essas operadoras 10 horas da noite encher o saco do povo? Que liberdade que é essa? Entendeu? Então, não faz sentido, o seu projeto é para isso, seu projeto é tão libertador como eles pedem para ser, porque está pedindo simplesmente para não encher o saco da pessoa 10 horas da noite, mas depois essa pessoa tem a liberdade de escolher o que ela quer, não é ficar um caras o crime anelo o tempo inteiro, compra isso, faz isso, enche o saco. Então, vamos resolver isso o mais rápido possível? Vamos? É tão simples, olha que o projeto vinha, a gente derruba o projeto. Muito obrigado. Vamos almoçar. Deputado Bartô, só um minuto. Deputado Bartô, no caso aí, eu acho assim, liberdade, porque liberdade é muito subjetivo você falar o que é liberdade ou não é. Nesse caso, eu vou concordar com o deputado Cleitinho, nesse caso, liberdade, acho que é a liberdade do consumidor se cadastrar, pedir, solicitar com que a empresa, sempre que tem uma promoção, sempre que tem ela é te envio. Porque hoje, deputado Bartô, eu entendo o seu lado também, mas o volume, eu tenho certeza que vai concordar, é tão grande de propaganda, de promoção, de oferta, de novas hamburguerias, de novos programas de telefonia, que o ser humano hoje não dá conta da quantidade de oferta. Então, eu acho que, talvez no passado, tudo bem, mas hoje a oferta é tamanha, que eu acho que seria mais libertário, como disse o próprio Cleitinho, você escolher se você quer receber ou não. E não você ter que entrar na justiça a cada ligação não é sustentável. E, nesse caso, o consumidor é hipossuficiente, ele não tem um corpo técnico, ele vai ter que contratar um advogado para cada ligação que ele receber às 10 da noite. Eu acho que eu teria que ser o contrário. Nós estamos aguardando aqui só para a consultoria estar na boa. Vamos provar esse requerimento para a gente discutir. Quero agradecer ao deputado Cleitinho, presidente, ele, como sempre, certeiro na defesa do consumidor e dos mineiros. Quero agradecer, deputado Cleitinho, seu apoio de extrema importância, para que a gente possa cubar esse veto que vossa excelência colocou muito bem. E eu repito, quando a pessoa quer resolver uma demanda com a empresa, ela liga no horário comercial e a empresa deixa ela pendurada por horas e horas e horas num desrespeito total. E depois, na hora da empresa ligar, quer ligar à noite, sábado, então, realmente, é um abuso muito grande e a gente precisa colocar limite. Agradeço, deputado Cleitinho. A consultoria me falou aqui que se eu quiser fazer o pedido de audiência de forma oral, o requerimento de forma oral. Eu gostaria, presidente, aqui, solicitar à nossa consultoria da comissão essa elaboração do pedido, de audiência para debater o veto ao PL 484 de 2019 e solicitar também aos novos pares, membros da comissão que subscrevam conjuntamente o pedido de audiência. Eu posso? O que são? O que são? O que são? O que são? O que são sobre a mesa? Quer ler, deputado? Osmar, o que são? O que são? O requerimento é o seguinte, senhor presidente e demais deputados, excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte, os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para discutir a prática de ligações telefônicas para os consumidores por parte de empresas de telemarketing, em especial quando tais ligações são realizadas fora do horário comercial. Eu gostaria que fosse incluído no texto a referência direta ao projeto que é o que originou essa discussão que é o veto ao PL 484 para ficar mais mais claro para mim. Pode ir. Ao veto número 27, né? Ok. É isso, presidente. Ok. Então, requerimento lido de forma oral pelo deputado Lismar Prado em votação os deputados que permanecem como estão aprovados permanecem como estão aprovado por unanimidade assim sendo acabamos, né? Com isso do parabéns aqui o Lismar Prado ter iniciado essa discussão acho que vai ser uma audiência muito proveitosa vamos ver se a gente alinha isso juntamente com a a prerrogativa aí do Lismar Prado encabeçando e a gente seguindo ali as questões dele cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os mentes para a próxima reunião extraordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos Obrigado